Faltando menos de seis meses para as eleições, a presidente Dilma Rousseff se mantém na liderança na corrida ao Planalto. É o que mostra a pesquisa divulgada na manhã desta terça-feira pela Confederação Nacional de Transportes e realizada pelo Instituto MDA. O levantamento revela que Dilma perdeu 6,7 pontos percentuais e tem agora 37% das intenções de voto. Tanto Aécio Neves, do PSDB, como Eduardo Campos, do PSB, cresceram na disputa. Se as eleições fossem hoje, o candidato tucano levaria 21,6% dos votos e já o ex-governador de Pernambuco ficaria com 11,8% do eleitorado.